Olá! Eu sou o coronel Benjamin Santos. Eu sou do Filipão. Como é que você se chama? Me desculpe, mas eu não falo francês. Eu sou novo aqui no país. Meu nome é Coronel Charles Dickens. Seja bem-vindo, Coronel Benjamin Santos. A importância que mulher, o fundamental, os amores, a paz, a bat-choi, a para-bailar, a bamba e a boca de graça para minha parecia. Oi, Benji. Isso é o francês? A resposta da Miss University, Miss Colomia. Mas eu não falo inglês também. Ei, eu não falo inglês. Isso é um bom que eu falo inglês. Vamos lá. Ok, então... Esse vírus, alguma mudança? Bem, está ficando pior. Há? Há algumas gossips que há algumas semanas atrás que algumas pessoas tentam transmitir o vírus. Especialmente em um alto nível de pesquisa. Especialmente em um alto nível de pesquisa. Isso é por isso que você chamou. Nós realmente precisamos de ajuda. Meu Deus! Mas... O que é o vírus que ele disse? É um tipo de zumbis. Eles primeiro batem na a cabeça. Eles batem na a cabeça. Eles batem na a cabeça? Tá isso. É um tipo de atividade. E aí você entra, tá? Meio, meio! J� e ando! кеines do próprio! Ei... Vai, meio! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.